Oi, gente! Eu sou Carol Panese, compositora multi-instrumentista, e estou aqui para mais um vídeo de dicas musicais de quarentena para vocês. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a esse canal. Eu espero que vocês gostem. Bom, como eu já tenho bastante vídeos relacionados a escalas e arpejos, eu resolvi fazer agora uma série de vídeos sobre encadeamentos, onde a gente vai juntar dois arpejos, tá? Que vão estar atrelados entre si. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o primeiro grau menor e o quinto grau 7. A gente vai fazer os arpejos no estado fundamental, pensando numa harmonia mais regional, e a gente vai subir de meio em meio o tom. Eu vou sempre repetir duas vezes cada tonalidade para a gente absorver bem, certo? Muito importante que antes de começarem a estudar, que vocês cantem um pouquinho, tá? Então a gente vai começar nessa sonoridade do... Vamos começar com Ré menor? Então... Ré, Fá, Lá, 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 Dó, Mi, Sol Tá? Então é importante que vocês estudem cantando um pouquinho isso. Pá, 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 Lá, Rá, Ié, Rá, Ió E a gente vai trabalhar isso subindo de meio em meio o tom. Bom, vamos lá! Começando com Ré menor. Quinto grau, Lá, 7 Mi bemol menor Quinto grau, Si bemol 7 Mi bemol menor Si bemol 7 Fá bemol 7 Fá sustenido menor Fá sustenido menor Dó sustenido 7 Dó sustenido 7 Sol menor Sol menor Dó sustenido menor Dó sustenido menor Dó sustenido menor Fá sustenido 7 Fá sustenido 7 Dó sustenido 7 Dó sustenido menor Dó sustenido 7 Dó sustenido menor Sol sustenido 7 Voltamos para o Ré Ok Gente, se vocês ainda têm muita dificuldade, faz um só. Fica só no Ré menor, Lá, 7 Ré menor, Lá, 7 Faz quantas vezes precisar, depois faz em outro tom. Não precisa fazer direto, tá? Mas esse exercício de fazer e ir subindo, subindo, subindo É muito bom também para a gente sentir essa sonoridade, tá? Façam cantando Toquem a harmonia nos instrumentos de vocês Seja os instrumentos de cortes friccionados Ou seja o instrumento que você estuda a harmonia Um piano, um violão, uma guitarra, ok? Bom, vou deixar agora um exercício Mais musical, mais interessante Para vocês treinarem também Pode treinar separado cada tom Ou pode fazer nesse ciclo de 12 tons Como eu vou fazer agora A gente vai fazer assim, ó A gente vai fazer o primeiro grau menor Ele vai e volta Ele vai e volta, então Ré, Fá, Lá, Fá, Ré Vai e volta as mesmas notas A gente só está trabalhando em cima dos arpejos, tá? E o dominante também Vai e volta, tá? O arpejo Então vamos lá Ré menor Ré menor 3 e 4 Ré, Fá, Ré Ré, Fá, Ré Ré, Fá, Ré Fá menor Fá, 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 Ser, I, Dó, Sete Fá, Ser, I, Dó, Sete Fá trial Fáilenio, Fá, Ser, I, Dó, Sete Lá bemol menor, Mi bemol 7, Lá menor, Mi 7, Si bemol menor, Fá 7, Fá 7, Dó menor, Dó 6, Lá menor, G7, E voltamos para o Ré E aí é legal Cada tom você pegar um pouquinho Eita, os passarinhos estão cantando junto Cada tom você pode pegar E trabalhar separado E ir brincando com essa sonoridade E ir procurando melodias Em cima disso E aí vocês podem ir estudando Tom a tom devagarzinho Para vocês irem desenvolvendo Essa sonoridade E ir conhecendo também No instrumento de vocês E mapeando esse encadeamento Do primeiro menor Quinto grau 7 Primeiro menor, quinto grau 7 Essa relação de dominância que é tão importante Bom gente, é isso Eu espero de coração que seja útil Para vocês Esse exercício ajude de alguma forma Não esquece de deixar o comentário Do que você achou Não esquece de dar o seu like É muito importante para o meu trabalho Que vocês façam esse vídeo circular Se vocês acharam Que é um conteúdo bacana Tá? Compartilhem Sigam o canal Se inscrevam O like, o sininho Tudo aquilo que vocês sabem Que é importante Que a gente pede Porque é importante mesmo Para a continuidade do trabalho Um grande beijo para vocês E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo